Pai, pai, o que é a Páscoa? Ora filho, Páscoa é uma festa religiosa. Igual o Natal? Parecido, só que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus. E na Páscoa, se eu não me engano, comemora-se a ressurreição. O que é ressurreição? É, poxa vida, cadê sua mãe pra te explicar, hein? Bom, meu filho, a ressurreição é tornar a viver depois de já ter morrido. É simples, foi o que aconteceu com Jesus. Três dias depois dele morrer crucificado, ele ressuscitou e subiu aos céus, entendeu? Mais ou menos. Pai, Jesus era um coelho? Que isso, moleque, não fala uma besteira dessa. Meu Deus do céu, Jesus não é um coelho. Ele é o papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Já pensou se ele solta uma dessa besteira na escola? Ah, Deus que me perdoe. Eu vou mandar sua mãe te matricular na semana que vem no catecismo, tá bom? Mas pai, é... Papai do céu não é Deus? É, filho, é. Deus e Jesus são a mesma pessoa. Você vai estudar isso no catecismo, tá bom? É a trindade. Deus é pai, filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus? Sim. E Minas Gerais, pai, também é Deus? Pai, 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 pai! O que foi de novo, menino? Papai, se Jesus não é o coelho, então quem é o coelho da Páscoa? Horas, filho, eu não sei. Isso aí é uma tradição. É igual o papai Noel. Só que ao invés dele trazer presente, ele traz ovinhos. Coelho bota ovo? Não, mas... Era melhor ser uma galinha, né, pai? O urubu, pra botar aquele ovão. E aí E aí E aí Obrigado.